E se tratando da mulher que quer casar com alguém, vamos falar agora da chamada lista de exigências, que é uma coisa que tem até pipocado na internet vários assuntos sobre isso, né? Nossa, né? Tipo, o homem que exige que a mulher, enfim, seja a mulher dentro do padrão, no corpo assim, peso assado, entendeu? Isso. Não pode ter mais de 30 anos, essas coisas assim, né? Isso. As mulheres também têm suas listas? Sempre, todo mundo tem sua lista, né? Eu falei isso lá no RedCast, todo mundo tem a lista, talvez a gente ou não tenha se perguntado, mas inconscientemente você tem uma listinha, né? Você sai com um cara e fala não gostei, não gostou, por quê? Porque você cortou alguma coisa na lista que ele tem. Ah, fala demais de jogo, faz isso, faz aquilo, você tá cortando. Então, eu acho que todo mundo tem a lista e é legal você saber qual é a sua lista. Até pra você poder questionar, por que você tá pondo isso na lista? Às vezes você tá pondo um trauma seu, né? Tem aquele cara que ficou famoso, que saiu lá na Folha de São Paulo e tal, porque ele era de uma dessas Tinder da vida. E ele pôs uma lista gigante, né? E aí ele colocou lá que não podia ser psicólogo, não podia... Eu lembro que não podia ser psicólogo, eu falei, ah, eu já ia estar fora da lista dele. Cara, é preconceito, né? Por quê? O que ele acha? O que ele acha de psicóloga? Pensa pro meu marido. Ele vai adorar casar uma psicóloga, ele tava falando hoje com o amigo dele, cara, eu falei pra gente viajar junto. Não, mas eu já vi uma lista que a mulher falou assim, na verdade não era uma lista, era só tipo um aviso bem grande. Não pode ser Red Pill, se você segue esses caras aí, esquece, aperta o X. Não, mas eu já vi uma lista.